E a Secretaria de Cultura e Turismo de Estrela, a Secultura, estará intensificando os preparativos para o Carnaval 2017. Conforme o secretário Marcelo Brau, um evento deste ano, que será realizado no dia 4 de março, no calçadão da rua Fernando Abbott, quer resgatar os antigos carnavais. O desfile contará com a participação do bloco Renascer do Samba de Estrela. Os quase 200 componentes vão contar, na avenida, a história de etnias que colonizaram a região, com o tema O Vale do Taquari, a poesia e magia cantada. Também participam do evento Bloco dos Palhaços de Lajeado. Com 140 componentes divididos em nove alas, o bloco tem o enredo O Mundo da Imaginação. Já a Escola de Samba e Andava de Bom Retiro do Sul tem como enredo Recordar é Viver e virá para o desfile com 150 integrantes. De acordo com o secretário, a abertura do Carnaval será às 8 da noite, com o desfile das Cortes Adulta e Infantil e dos antigos carnavalescos convidados. Na sequência, apresentam-se o bloco dos Palhaços de Lajeado, a Escola de Samba e Andava de Bom Retiro do Sul e o bloco Renascer do Samba. Também vai prestigiar a festa o bloco Folhões e Foragidos da Fazenda, de Fazenda Vila Nova, com 50 componentes. A expectativa é de que um público de 5 mil pessoas prestigie o Carnaval em Estrela. Este foi o Redação Informativo desta quinta-feira, 23 de fevereiro. Mais notícias a qualquer momento em nossa programação e na sexta-feira, no meio de 15. Fique ligado no www.tvinformativo.com.br Redação Informativo Oferecimento Frucicola Descubra esse sabor Unimed Cuidar de você Esse é o plano Imex Supermercados A gente sabe do que você gosta E aí A buga